No Vale do Mucuri, um foragido por matar a ex-namorada no Espírito Santo foi preso durante uma fiscalização policial. A blitz era realizada na cidade de Ataleia e o Fantônio Peço está chegando com detalhes aqui. Fantônio, o curioso é que tem algumas pessoas que quando vê blitz, ficam irritadas e não gostam da blitz. Eu gosto da blitz porque eu ando com tudo certinho, tudo legal, tudo regular. Entregou, conferiu o documento, tchau e benção. Mas quem está irregular, aí fica retido, né Fantônio? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Júnior Comércio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nior Comércio, esse fato aconteceu na cidade de Ataleia porque o cidadão, ele estava dirigindo uma motocicleta e em determinado momento ele passou pela blitz, foi parado por uma fiscalização. Curioso que ele ficou tranquilo e passou as informações. Só que os policiais, na hora de checar essa informação, falaram assim, mas espera aí, mas o senhor é inabilitado, né? Aí a coisa começou a ficar diferente, né, Comércio? Mas como assim inabilitado? Não, pelo nome que o senhor está dando aqui, consta que o senhor é inabilitado. E aí começa aquele pente fino e descobriu-se que, na verdade, esse cidadão era um foragido da justiça do Espírito Santo por conta de um crime que ele cometeu e aí a busca saiu de Ataleia, foi para o Espírito Santo, prevaleceu aquele acordo da Tríplice Divisa, Minas Bahia e Espírito Santo. E aí foi Minas Gerais que contribuiu, que localizou o cidadão foragido. Após a consulta, a polícia capixaba confirmou os dados e o cidadão foi preso, vai ser encaminhado ao Espírito Santo para cumprir a pena pelo crime que cometeu, Nicometes. Não tem problema andar para todo lado, né, Fantônio? Nossas estradas estão aqui para receber as pessoas, né? Turista, comerciante. Agora, se tiver com alguma pendência na justiça, não tem jeito, né? Tem que responder primeiro para depois ficar circulando, né? Ah, se é quanto as pessoas ficarem andando? Não. Cada qual anda do jeito que quiser. Mas se tiver dever, na hora que parar, a polícia vai conferir e fala Vem cá, vai lá responder. É. Foragido por matar a ex-namorada, né? Ah, mas eu vou lá para Minas Gerais. Não, não vem não. Não vem não que vai dar errado.